Música Pacificado da parada não é cachaça nem nada É a dor de um cantado Pacificado da parada não é rádio nem nada É a esquina quebrada onde mora o amor Fazendo o som sem vacilar Pelos caminhos onde passo não posso piscar o olho não Presta atenção se afilada não vacile não fique de touroca irmão Pacificado da parada não é rádio nem nada Já é o som aqui do gueto Hoje nossos sonhos são graças não é mais uma piada de televisão Sou eu ou você Eu quero ir de corpo e alma balançando a praça Com esse som que brota aqui Eu quero ir de corpo e alma balançando a praça Com seus olhos não se casam de me descrever Só quero que você possa dançar Só quero que você possa vibrar Só quero que você passe junto a minha Só quero que você possa dançar Só quero que você passe junto a minha Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza Verdade, Zou! Que beleza!